Piores punições da história da humanidade, imagina só tu fez uma merda, uma grande merda, e aí tu levou um castigo, um castigo horrível, e que a gente vai se traumatizar hoje, provavelmente. Então bora lá. Você deve conhecer diversos tipos de punições, de detenção à prisão. E você até pode ter ouvido falar sobre alguns castigos barbáricos, utilizados ao longo da história, como enforcar, queimar e apedrejar. E jejum, já vi as pessoas morrer de jejum também. Não come, né, aí por causa de, sei lá, porquê espiritual, daí a pessoa, tipo, ó, bate as botas. Por mais pavoroso que possam ser, os seres humanos sempre inventam formas mais depravadas e terríveis de punir os supostos infratores, de todos queimando a buffet de inseto. Essas são algumas das piores punições da história da humanidade. Já vimos que o canal Fala Sério aqui, que é o vídeo que eu tô assistindo, vai nos traumatizar. Gente, eu não sei dessas coisas, não. Eu só sei das coisas básicas. Ensacamento romano. Hã? Você alguma vez teve que ficar em um lugar apertado com uma pessoa que você não gosta. Talvez dividir o elevador com aquele colega de serviço chato. Meus irmãos, meus irmãos, eu tenho que ficar, quando eu tenho que ficar junto, grudada, é horrível. Bom, poderia ser bem pior. Porque aquele colega poderia ser uma cobra venenosa, cheia de raiva. Exatamente, porque tem muita gente que finge que é amigo e na verdade é uma cobra. Aham, que faz mal pra tudo. O que? Nem sei o que eu falo. O antigo poena culei, ou punição do saco, consistia em colocar a vítima em um grande saco de lona. A essa altura, um cão, um gato, um macaco, um galo e uma cobra também poderiam ser colocados... Meu Deus, eu juro pra vocês que eu tô chocada. Quer dizer, então, que tipo, a punição era te enfiar num saco junto com um monte de bicho? Eu ia fazer amizade com os bichos. Eu ia fazer carinho neles, né? Como é que tem que fazer carinho na cobra, Roberto? ...locados no saco, antes dele ser atirado no rio. A ideia do poena culei era que o saco enchesse lentamente de água, fazendo os assustados e agressivos animais atacarem uns aos outros, enquanto a vítima infeliz ficava presa no meio de tudo isso. Os animais que eram colocados no saco variavam bastante pra cada punição. Afinal, pra que eles perdiçaram um macaco em bom estado, se você pode usar um galo extra. Essa punição horrenda era o método mais utilizado contra aqueles acusados de parricídio, que é o crime de matar um dos pais. Eu não sei exatamente por que matar o seu pai ou sua mãe tem a ver com ficar preso dentro de um saco com animais furiosos. Não me parece uma punição. Tu vê só, né, gente? A gente fala que o pessoal de hoje que é meio doido da cabeça, mas veja lá atrás. Primeiro lugar, matar os parques aqui já é horrível, né? Pelo amor, não vou nem pensar um negócio desse. Mas tipo assim, eu tô com pera dos bichos que foram junto no saco? Os bichos não teve nada a ver com isso, mano. Particularmente irônica ou apropriada. Talvez só faça sentido se você for um romano da antiguidade. Bom, de qualquer forma, essa punição barbárica caiu em desuso no século III Anodomine, em Roma. Só para ser reinstaurado pelo imperador Justiniano, 200 anos depois. Quando continuou a ser utilizado por mais 400 anos. Isso redefine o significado de saco cheio. Ah, então quando a gente fala assim, ah, tô de saco cheio. É porque era da época que a gente ficava, que as pessoas ficavam dentro do saco com os bichos nos comendo. Não entendi, não. Não entendi, não. E tá bugando a minha mente. Não sei vocês, mas eu tô meio... Escafismo excruciante. Que? Escafismo o quê? Se alguém te oferece um passeio de barco pela Pérsia Antiga, é provável que você iria pensar em uma relaxante e agradável viagem pelo rio Karum, comendo tâmaras deliciosas. Mas na verdade, você estaria diante de uma das experiências mais nojentas e imagináveis. Concebido no século V a.C., o escafismo, também conhecido como o barco, era uma punição que começava de um jeito doce. Assim, eu já ia gostar. Ah, o escapismo, sei lá, não sei como é que fala. Aí, é de ficar de barco, né? Tu castiga ficar no barquinho, gostei. Literalmente. A vítima era alimentada com grandes quantidades de mel, leite e nata. As coisas... Mel e leite, eu adoro. Quando tô de noite, que eu ainda quero tomar algo assim, aconchegante. Eu esquento o leite, ponho mel e pronto. Tá, até agora tá de boa. Ficavam bem mais desconfortáveis depois disso, no entanto. Se a vítima tivesse sorte, ela seria amarrada em um barco. Em outros casos, a vítima era posta em um barco, e outro barco era colocado de ponta cabeça em cima dela, de modo que os braços, pernas e a cabeça ficassem pra fora. O barco era então empurrado pra dentro de um rio ou pântano. É aí que as coisas começavam a ficar bem nojentas. A mistura grudenta de leite e mel normalmente fazia as vítimas vomitarem, ou, ahm, terem uma forte diarreia. Além de ser nojento e causar desidratação, a grande concentração de açúcares nos dejetos da vítima rapidamente começava a atrair insetos. Nos dias que se seguiam, a vítima morria de fome, enquanto o seu corpo era consumido dentro do barco por moscas, larvas... É, realmente é pesado. Eu não ia mais querer ficar nessa história do barco. Mas não entendi. Tipo assim, ó, mete um monte de coisa ali. Leite, não sei o que, não sei o que lá pra pessoa tomar, pra pessoa vomitar e os bichos querem comer a pessoa mais rápido. É isso? Cara, eu acho que é por isso que as pessoas pensavam muito bem antes de fazer qualquer merda. Porque daí a pessoa pensava, mas rapaz, tu viu aquele cara lá que passou no barquinho ali morrendo? Tu pode, tu pode tá ali, entendeu? Imagina que horrível. Ai. Bagrego registrou um caso onde um soldado persa, que havia matado uma mulher nobre, sobreviveu 17 dias ao escafismo, antes de sucumbir à sua punição. Cara, e eu achando que ficar de castigo depois da aula era ruim. É verdade. Ratos. Ai, eu adoro ratinho. Onde quer que um grande número de pessoas se aglomerasse, um grande número de ratos seguia, morando em nossas casas sem ter que pagar ninguém e se alimentando de nosso delicioso lixo. Então, nada mais justo do que colocá-los pra trabalhar. Em tempos atuais, os ratos são, na maioria das vezes, empregados em testes e pesquisas científicas. Mas se nós voltarmos algumas centenas de anos, essas pequenas pestes eram usadas para causar muita dor. Os ratos de antes eram revoltados? Eram revoltados? Eles eram... O que que eles eram? Conta aí pra mim, porque eu adoro rato, porque a paz eu não gosto mais. Deixa eu ver os antepassados dos ratos. No século XVII, os holandeses colocavam um rato sobre o abdômen do prisioneiro e, em seguida, prendiam o rato com a panela, ou gaiola. A panela era então aquecida e o rato, desesperado pra escapar, começava a... Não! ...cavar através da pele do prisioneiro. É claro que esse não era o único método em que os humanos utilizavam ratos para machucar os outros. Porque de todos os lugares horríveis que você poderia estar, na Inglaterra medieval, a Torre de Londres, com certeza, era o pior. A infame e macabra... Eu fui pra Londres e eu vi a Torre de Londres. De longe, de longe. Que eu tenho preguiça de entrar nos lugares e ficar fazendo tour, tá ligado? Aí eu vi de longe. Então quer dizer que... Vai me contar agora que os ratos faziam o quê na Torre de Londres? A prisão usava um sistema especial de calabouços de ratos. Que me arrepia dizer isso. Não eram usados pra prender ratinhos criminosos. A água do rio Tamissa, que corria próximo à torre, frequentemente subia de nível com as chuvas e varria os ratos da cidade pra dentro do calabouço, onde eles assustavam e até mordiscavam os prisioneiros acorrentados. Mais ou menos nessa mesma época, na Alemanha, os ratos eram deixados com fome. Tá, mas peraí, peraí. Eu não entendi. Só porque a água subia, daí os ratinhos entravam, os ratinhos ficavam com raiva e ficavam mordendo as pessoas? Esses ratos não são tão do bem assim. Agora tá contando da Alemanha. Vamos ver o que os ratos faziam na Alemanha. Estão colocados em gaiolas, que eram presas ao pescoço da vítima. Aposto que você consegue imaginar o que um amontoado de ratos famintos faria em seguida. Caramba, isso é realmente brutal. Mas entre ser comido vivo por ratos e ser comido vivo por insetos, como você acha que seria pior? Deixa eu pensar. Entre ser comido por rato e por inseto e ficar 17 dias no barco, qual que morre primeiro? Porque assim, o ambo vai morrer, né? Eu preferi aquele que morrer mais rápido. Acho que com os ratos. Eu prefiro os ratos. E você, escreve aqui nos comentários. Pinga, pinga. Pinga, pinga? Vamos dar uma pausa nas formas de tortura física e vamos falar um pouco de tortura psicológica. E não, não estou falando em assistir a nova temporada do Simpsons. A tortura chinesa com água é uma forma de punição e interrogatório que envolvia imobilizar os braços e as pernas de uma pessoa e colocar um balde cheio de água sobre sua cabeça. O balde tinha um buraquinho do tamanho de um furo de alfinete no fundo, que gotejava água na vítima em intervalos regulares. A vítima normalmente era posicionada de forma que as gotas acertassem em sua testa, que junto com as pontas dos dedos é uma das áreas mais sensíveis do corpo. Enquanto a princípio pode não parecer tão ruim, isso poderia durar semanas. À medida que a tortura progride, ela... Gente, mas é muito melhor umas gotinhas de água do que os ratos comendo. Aí, aí o cara que tá ali, ó, olha a cara dele, ele é o zóio ali, ó, estralado assim por causa da aguinha. Ele ia tá reclamando, mas vai lá com os ratos pra ver, né? Se torna mais e mais enlouquecedora, deixando a vítima incapaz de pensar ou se concentrar em qualquer outra coisa, que não seja o gotejamento constante. Os pensamentos ficam incoerentes, os outros sentidos começam a desvanecer, até que tudo o que resta é a ritmada sensação... Gente, sabe por que que eu acho que isso acontece das gotas ficarem aqui? Porque é aqui que fica a glândula pineal. Ai, Pupi, como você é inteligente, eu sei. Aí a nossa glândula pineal, ela é formada até acho que aos 21 anos, eu acho, não tenho certeza. Tem gente que demora muito e por isso que não pensa direito, porque a glândula pineal nos ajuda a ter consciência das merdas que nós faz. Pronto, falei, sou muito inteligente. Ninguém entendeu nada? Em alguns casos, eles diziam para a vítima que a água continha veneno, que iria deteriorar a mente, aumentando o sentimento de ansiedade e paranoia. Pra dizer a verdade, pode ser que os chineses estejam recebendo crédito indevido, como os pioneiros no uso dessa punição, porque ela foi documentada pela primeira vez na Itália. No final do século XV, Hipólito de Marcélia escreveu que a punição foi inspirada nada a ver com o vídeo, mas imagina só tu se chamar Hipólito. Ah, vem cá, Hipólito, vem aqui contar pra nós a piada. Aí o cara fala, então, gente, meu nome é Hipólito. Aí todo mundo já começa a rir. Nossa, acabei de fazer bullying da antiguidade. ...pela forma natural que a água corrói as pedras com o tempo. Acredita-se que a expressão chinesa foi adicionada apenas para adicionar um ar exótico e misterioso. É como o equivalente medieval da Smart Water. Mas desde então, o método vem sendo utilizado ao redor do mundo, da Guerra Civil Norte-Americana, a Inquisição Espanhola do século XVI, que também usava o consumo forçado de água como punição. Urgh. Bom, pelo menos eles não tinham água com gás ainda. Imagina, será que é diferente? Nossa, podia ser Coca-Cola! Imagina, eu ia ficar tentando subir a cabeça assim só pra poder conseguir tomar. luz branca. É, gente. Luz branca. Nossa próxima punição é conhecida como tortura branca, ou algumas vezes, terror branco, que é precisamente como o dono do rodízio de comida chinesa na minha cidade me chama. Pra entender o terror branco, no entanto, precisamos entender primeiro o confinamento na solitária. A solitária é uma forma de punição frequentemente utilizada atualmente. Ai, nossa, mas é verdade, eu já vi vários filmes que daí, tipo, tem aquela salinha toda estofada, uma danada de louco. Aí, tipo, tu fica lá no bagulho todo branco. E eu nunca imagino o que acontece com a pessoa quando tá lá. contra prisioneiros, que consistem em confiná-los em pequenas celas, privadas de qualquer atividade ou contato humano. Nos Estados Unidos, o confinamento na solitária é usado para repreender comportamentos graves, como incitar brigas, mas também por coisas pequenas, como ter rolos de papel higiênico extra na cela. A maioria das celas solitárias tem apenas 1,80m por 2,70m, menor do que um carro popular. E saiba que esse confinamento pode durar dias, semanas ou meses. Cara, eu fazia isso no The Sims. Eu já era uma boa... Meu Deus, eu ia falar uma boa propunia. Tu bota ali o bonequinho do The Sims e tira as portas, ele morre. Então, é horrível. Eu já tive essa experiência. Imagina tu tá lá, tipo... Por mais que seja difícil imaginar, existe uma versão ainda mais extrema do confinamento na solitária, o terror branco. A vítima é colocada dentro de uma sala extremamente branca e muito brilhante. Tudo que tem na sala é branco e não reflexivo, da cama à privada e até as roupas da vítima. Luzes intensas são posicionadas para eliminar o máximo de sombras possível, fazendo com que a vítima se sinta como se estivesse presa dentro de um vazio branco. Nem mesmo as refeições estão livres da brancura desconcertante, já que elas consistem apenas em arroz branco. Eu ia gostar, gente. Imagina se outro parecer que tá tudo limpinho. Eu ia preferir isso do que tá tudo no escuro, não acha? Servido em um prato branco, que é silenciosamente passado por uma portinhola na porta branca. Essas refeições acontecem em horários aleatórios, então a vítima é incapaz até mesmo de estimar quanto tempo passou desde que ela foi confinada. Dentro da cela branca, é impossível dizer se passaram-se dias ou semanas desde a última interação humana. Ah, e o silêncio. Também é outra parte terrível dessa punição. A única forma do prisioneiro se comunicar com os guardas é passando uma folha de papel branco por debaixo da porta. Mas mesmo assim, os guardas são instruídos a usar sapatos acolchoados, que não produzem nenhum som ao andar pelo lado de fora. Os efeitos da sala branca são a total e avassaladora privação de qualquer coisa que não seja a sua própria mente, que vai deteriorar bem rápido. Apenas 15 minutos na sala branca podem causar sentimentos de paranoia e anedonia, que é a incapacidade de sentir felicidade. A tortura branca foi supostamente inventada pela CIA. Ai, ó, a CIA, a CIA é meio, ó, uuuuh, meio louquinha, meio louquinha. Mas eu que fiz com o Descimes, eu também seria considerada? Eu não sei, agora tenho dúvidas. Cara, se eu fosse presa nesse lugar, eu ia dormir. Simples. Eu ia fechar meus olhos, eu ia ficar ali, assim, ó. Aí eu ia abrir o olho pra passar 30 segundos. punição de dar pena. Dar pena. A pena! Se você já assistiu alguns desenhos mais antigos, já deve ter visto a técnica de cobrir alguém com alcatrão e penas. Já vi. Essa punição antiquada consistia em encharcar a vítima em alcatrão quente e, em seguida, despejar um saco de penas em cima, fazendo a pessoa ficar parecendo um frango gigante. Essa punição obscura foi utilizada a partir do século XII pelos capitães do mar para castigar ladrões da marinha britânica. É pra castigar e te chamar de frango. Ah, tu não fez... Tu fez... Tu é um frango. Uma galinha. Séculos depois, em 1760, a técnica foi redescoberta por colonos norte-americanos e se tornou uma espécie de justiça popular, normalmente usada contra pessoas que simplesmente fizessem algo considerado ofensivo à sociedade. Mas, ao contrário da maioria das punições que mostramos aqui, o objetivo dessa punição não era tirar a vida da pessoa, e sim machucá-la e humilhá-la. Normalmente, o alcatrão de pinho era usado por conta de seu ponto de derretimento relativamente baixo, cerca de 54 graus Celsius. Por isso, ele fica maleável e pegajoso, muito antes que fique mortalmente quente, embora ainda quente o bastante para causar queimaduras e bolhas. Essas bolhas ainda tinham uma chance de serem infectadas, causando problemas mais sérios em longo prazo, mas também serviam como... Eu achando que era só pra humilhar a pessoa, não dar aquela dor, entendeu? Aquela queimada de terceiro grau as bolhas. Um indicador de que a pessoa havia sido castigada, mesmo depois das penas terem sido removidas. A punição geralmente era executada em um fórum público, antes da vítima ter que desfilar pelas ruas da cidade, sendo ridicularizada pelos espectadores. O objetivo dessa punição era descredibilizar, humilhar e causar dor. Gente, é muito louco como nessas épocas. Nessa época, as pessoas, né, gostavam de ver a pessoa sendo punida, né? Véi, eu sei, eu sei que a pessoa pode ter feito algo horrível, mas eu não ia gostar de ver a pessoa sofrendo, sendo queimada, enforcada, entendeu? Esquartejada. E embora a prática tenha saído de moda com a imposição de punições oficiais pelo Estado, acontece que acabar com a justiça popular não é tão fácil assim. Nos Estados Unidos, há relatos de homens que se recusaram a servir na Primeira Guerra, que foram cobertos de alcatrão e penas nas ruas. Essa punição barbárica foi utilizada até na Irlanda em 2007, quando um traficante de substâncias ilícitas foi amarrado a um poste e então coberto de alcatrão em penas por justiceiros locais. Acho bom você não mexer com esses caras. Eu não quero andar por aí parecendo a minha sogra. Um elefante nunca esquece. Sabe, eu realmente me sinto mal pelos elefantes. Quer dizer, tudo que eles realmente querem fazer é relaxar e brincar na água. Mas por conta de sua grande e estranha aparência, os humanos vêm usar do ex... Ah, que bonitinho, gente! Eu vi um elefante, que eu nunca tinha visto um elefante. Eu vi um elefante na vida real e eu achei muito fofo. Eles são muito grandes, eles parecem tipo pré-históricos. para um monte de coisas, desde atração de circo, armas de guerra e até para execuções. A mais famosa e bem conhecida forma de execução com elefantes vem da Índia medieval e era conhecida como Guangahal. Levando em conta que um elefante asiático geralmente pesa uns 4 mil quilos, o mesmo que nove pianos de cauda, não é difícil imaginar como eles eram usados para tirar vidas. Guangahal envolvia posicionar a cabeça da vítima em um bloco de madeira, enquanto um elefante era trazido lentamente até ela, antes de esmagar os miolas da pessoa com seus pés enormes. E Guangahal não era uma prática incomum. Na verdade, era a punição preferida para crimes que iam de roubo, a evasão de impostos. Acho que é por isso que Guangahal era o pesadelo dos viajantes medievais que iam até a Índia. No entanto, execuções... Você não pagava os impostos? Daí vinha um elefante e esmagava a sua cabeça? E se a pessoa estava pobre e não tinha dinheiro para pagar? E outra coisa, o elefante ia querer esmagar a cabeça da pessoa assim, tipo... Eu acho que o elefante é bonzinho, gente. Ele não ia querer esmagar a cabeça da pessoa. Pachdérmicas, na verdade, remontam à era clássica. Elas eram usadas na Roma Antiga, no Cártago e na Macedônia. Em um episódio, após a morte de Alexandre o Grande, o regente da Macedônia, Pérdicas, sentenciou dúzias de insurgentes a um grande pisoteamento. E por mais que esse método de esmagamento fosse bem eficiente e devastador, também havia outras opções. Formas mais criativas de punição por pachdermis ao redor do mundo incluíam o método tailandês, em que os elefantes arremessavam suas vítimas como bonecas de pano com suas poderosas trombas. Pelas Grandes Presas de Marfim, o viajante marroquino Ibn Batuta escreveu sobre uma execução por Gunga Rao. Gente, eu vendo os elefantes achando que eles só comiam frutinha e eram do bem, é... Assim, não que eles fossem do mal. Quem deixava eles do mal eram os humanos, né? Mas, tipo assim, eu achava que eles não conseguiam fazer essas coisas, essas crueldades. Churrasco do inferno. Churrasco do inferno! Como assim, gente? Se você já teve que usar o transporte público em um dia quente, acho que você vai entender como é a nossa próxima posição. Sem ar condicionado. Um rei chamado Phalaris governou a Sicília entre 565 e 550 a.C., aproximadamente, e era famoso por suas tendências bem cruéis e, potencialmente, até mesmo canibalista. A história conta que ele queria criar um novo e nauseante dispositivo de tortura e, pra isso, ele contratou o único cara na cidade mais isolado da cabeça do filho próprio, um inventor chamado Perlus, que criou o touro de bronze. Como o nome sugere, o dispositivo era uma estátua de um grande touro de bronze, mais oco no interior. A vítima era colocada dentro da estátua escura e apertada, antes que uma fogueira fosse acesa debaixo dela. A estátua aquecia lentamente e a vítima era cozinhada viva lá dentro. Agora, se isso não for o bastante pra você perceber que... Mano, sinceramente, esse é o boi? Não é mentira, então, né, gente? Porque nós estamos vendo aqui realmente... Mano, é tu ter uma mente criativa, né? Tu querer botar um... Basta... Assim, uma pergunta, uma question. Não é mais fácil só matar a pessoa? A pessoa toma um veneninho, aí morre? Não. A pessoa tem que, tipo, estar dentro do boi e ser cozido vivo. Ai, que horrível. Perlus era um grandíssimo sádico. Eu tenho que adicionar o fato de que as narinas do touro eram conectadas com o interior da estátua. Ou seja, conforme as vítimas agonizavam, seus gritos iriam reverberar pra fora da estátua, imitando o som de um touro raivoso. Até mesmo Falares, um infame rei tirano e cruel, deu uma olhada no touro de bronze e disse Ah, cara, acho que isso é bem zoado, irmão. E como punição por ter feito basicamente o que foi mandado, Falares prendeu Perlus dentro de sua própria criação e acendeu uma fogueira embaixo. Depois de dar boas risadas, Perlus foi liberado, aparentemente assegurando que tudo não passou de uma brincadeira inofensiva. Mas depois, Falares mudou de ideia mais uma vez e então ordenou que Perlus fosse atirado de um penhasco. Mas que pessoa indecisa? Ah, e de acordo com alguns registros, Falares acabou... Peraí, tá muitas informações! O cara fez ali o boi. Aí um outro rei lá, sei lá o quê, falou assim, pois deve ter tomado conta do poder, falou assim, pois agora tu entra ali e que nós vai te matar. Onde tu mesmo criou e fez as pessoas ficarem gritando. Aí o cara falou, me lasquei. Aí ele falou, não, brincadeirinha, brincadeirinha, não vai morrer aqui não. Aí depois o cara falou, não, mas a gente vai te atirar no precipício. Ou sendo queimado vivo, precisamente no mesmo touro de bronze que ele havia encomendado durante uma rebelião. Caramba, então que sirva de lição para todos que estão assistindo. Não, 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 peraí, 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 peraí. Volta aqui que eu fiquei confusa. Falares mudou de ideia mais uma vez e então ordenou que Perlus fosse atirado de um penhasco. Mas que pessoa indecisa? Ah, e de acordo com alguns registros, Falares acabou sendo queimado vivo, precisamente no mesmo touro de bronze que ele havia encomendado durante uma rebelião. Caramba, então que sirva de lição para todos que estão assistindo. Desculpa, gente, talvez seja meio burra, mas tacou ele do penhasco. Ah, ele estava na dúvida, eu acho, não era que tacou. Estava pensando se tacava ele do penhasco, aí tem registro, né, história ali que enfiaram ele dentro do boi mesmo e que ele morreu no boi. Ah, gente, só coisa muito bonita, né? Só coisa muito legal. Para uma forma de execução muito perversa, não se surpreenda se ela se voltar contra você. É realmente? De gente. As coisas continuam quentes por aqui. Não, não, não. Porque agora... Já basta a mulher do Brasil que vendia coxinha humana. Vocês não sabem dessa história? Nem quero... Vocês querem que eu conte essa história da coxinha humana? Não fala, gente. É horrível. É horrível, tá? Vamos falar sobre ser fervido vivo. É isso mesmo. Fervido vivo. Desde que foi descoberto que era possível ferver as coisas para que elas ficassem mais macias. Tiranos terríveis tem feito o mesmo com as pessoas. O primeiro registro de fervura mortal é do Imperador Nero na Roma Antiga, onde as vítimas eram principalmente os cristãos. Em 1531, o rei Henry VIII da Inglaterra assinou uma lei que punia o crime de envenenamento. Tu olha esse rei aqui. Tu olha esse rei aqui. Ele tem cara de bonzinho? Não. Tu já vê aqui, ó, pela sobrancelha que ele já tá com uma cara assim, ó. Vou te matar, tá ligado? Eu já olho para a cara dele e já tremo. Com a prática da fervura. Isso porque era provável que o rei Henry tivesse medo extremo de que isso acontecesse com ele. E olha só pra esse cara. Acho que ele gostava muito de comer. Pouco depois da morte de Henry, o rei Edward VI baniu essa prática. Ele entendia que a era medieval estava acabando e que era preciso se livrar dessas práticas absurdas. Mas o quão absurdo era isso? Bom, pode-se dizer que a pessoa morria de fora para dentro, começando pelos membros. Isso porque os braços e pernas são as partes mais expostas do corpo e contém milhares de terminações nervosas. Então a dor começava nos dedos das mãos e dos pés e começava a ir para dentro. Depois disso, a pele, os músculos e a gordura começavam a amolecer e liquefazer com o calor, fundindo com as roupas. O calor começava a ferver os órgãos internos enquanto derretia a pele. É uma feijoada humana, rapaz! Eu não consigo ficar vendo, não! Lê por fora. Era provável que a vítima também ficasse cega bem rápido e ficasse se debatendo no escuro. Se a pessoa fosse mergulhada em uma água que já estava fervendo, o cérebro podia ferver dentro do crânio bem rapidamente, o que era estranhamente piedoso. Mas se você é colocado em um líquido que está lentamente sendo aquecido, seu corpo vai tentar se ajustar à temperatura, o que torna as coisas realmente demoradas, fazendo com que a morte seja bem lenta e agonizante. Dependendo da experiência do carrasco sobre o assunto, a experiência poderia durar minutos ou até horas, com a vítima consciente na maior parte do tempo. É, talvez isso faça você sentir um pouco mais de simpatia pelas lagostas no tanque do restaurante. Mas ainda bem que essa punição não é mais usada em nenhum lugar do mundo. Mas algumas pessoas ainda morrem por acidente por fervor nos dias de hoje, em fontes de águas termais ou em acidentes nos esgotos. Só pra você não achar que isso ficou enterrado no passado. Eu tô igual a cara desse... Eu tô igual a carinha do bonequinho ali. Gente, fiquei traumatizada já pra mim é o suficiente. Eu não vou terminar o vídeo porque eu acho que a gente já viu várias punições horríveis, tá? Acho que a gente não precisa de mais. Acho que já tá bom, né? Olha, realmente, de todas as punições, a que eu achei pior foi a do boi lá dentro porque é muito bizarro, tá? Escreve aqui nos comentários qual punição você achou horrível, tá bom? Beijo na bunda, lábita no sovaco e até o próximo vídeo. Fui!